E aí turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma audioaula de geografia, dessa feita para você aluno da terceira série do Ensino Médio, eu sou a professora Miriam Lira, ministro aula de geografia na rede estadual do estado do Acre, quero mandar aquele abraço para os meus alunos do Colégio Acreano e meus ex-alunos distribuídos aí por todo o território aí de Rio Branco, ok? Para que essa aula chegue até você com qualidade, eu conto aqui com a ajuda do meu colega intérprete Moisés, vocês sabem que ele capricha aí na interpretação para que você, meu aluno surdo, também consiga entender bem a aula de hoje. Um forte abraço para vocês também que estão acompanhando as minhas aulas todos os dias. Hoje nós vamos trabalhar um tema bem interessante, nós vamos trabalhar a segregação aí nos grandes centros urbanos e a desigualdade aí social nos centros urbanos. Você vai entender o que seria essa desigualdade. Tem desigualdade aí nos grandes centros urbanos? Tem um bairro melhor que o outro? Tem um bairro mais desenvolvido do que o outro? Tem um bairro que tem mais saneamento básico, tem iluminação e outros não? Por que que acontece isso? Por que que tem investimento em os bairros e outros não? Nós sabemos que quando a gente olha aí nessa questão de segregação, essa desigualdade, essa separação, a gente observa que tem aqueles bairros, que eu não vou citar nomes aqui, né? Tiros perigosos, que é violento, não dá para entrar à noite, tem aqueles bairros que não tem asfaltos, não tem calçamento, não tem saneamento básico, não tem iluminação e tem uns bairros aí que tem tudo isto. Tem iluminação, tem asfalto, calçamento, água tratada, água cai certinho nos dias que deveria cair e não há investimento nos demais, então a gente observa aí bairros periféricos, favelamentos e bairros de classe média, classe média alta. Então há essa separação entre a cidade e a gente vai entender um pouquinho sobre isto na aula de hoje, ok? Nas cidades existem áreas com foco de atuação especializada, são distribuídas em centros comerciais, como por exemplo o centro aqui da cidade, a maior parte é comércio, bairros industriais, onde tem as indústrias, trabalho residenciais, bairros com grande número de casas, se você observar aqui no centro da cidade não tem tantas casas residenciais, é uma área comercial, tem lojas, tem prédios do governo, órgãos do governo, então foi separada dessa forma. Bairros que abrigam uma grande quantidade de estabelecimento de diversão, como boates, bares e restaurantes, ou seja, esses terrenos até são mais valorizados, que estão próximos a shoppings, a lanchonetes famosas, importantes, então há especulação imobiliária também para saber qual a área melhor quando você vai comprar um terreno, se é um bairro dito perigoso, se é um bairro que tem asfalto, saneamento baixo, se passa ônibus próximo, então há toda essa especulação e quando a gente fala de segregação sócio-espacial, a gente está falando dessa diferença. Quem não gostaria de morar num bairro que tivesse todos esses serviços necessários, que nós precisamos e que é o nosso direito? A cidade é dividida também por fatores financeiros ou de renda, como eu citei, tem os bairros de classe média, tem os bairros periféricos, bairros de classe média alta, tem os condomínios fechados, então há toda essa divisão, isso acontece também pelo quê? Pela renda, as pessoas que são de baixa renda, que recebem salário mínimo ou que nem têm um salário mínimo, são pessoas que fazem bicos chamados, são aqueles diaristas que recebem pelo dia, quando conseguem algum trabalho, eles não vão conseguir morar, por exemplo, num bairro de classe média alta, no condomínio fechado, onde há maior segurança, eles vão engrossar as massas das pessoas que vivem em favelas ou bairros periféricos, é porque eles querem morar ali? Não, porque as condições que eles têm, né, para estar naquele local ali, tá bom? A população de baixa renda, como eu estava citando, depende efetivamente da qualidade dos serviços públicos para alcançar melhor qualidade de vida, tanto na área de educação como na saúde, transporte coletivo, além de outros. O governo deve atender a essas pessoas, porque quem é que vai conseguir asfaltar essas ruas, colocar o calçamento, a iluminação? Isso é a prefeitura, é o governo, né? Então, não tem como, eu posso comprar um terreno ali num bairro ali, mas lá não tem asfalto, não tem rua, às vezes é umas vielas, né, umas encruzilhadas para poder chegar até o seu local, da sua casa, sem contar nas casas que são as margens de esgoto, que não era esgoto, era um rio antes, mas agora poluído, se tornou esgoto. Então, não é porque a pessoa quer morar ali, as condições, e não há uma ajuda do governo, o governo não consegue dar conta da demanda, de estar fiscalizando, asfaltando esses locais todos aí, né, colocando água tratada e etc. Ok? Há desigualdades regionais. No Brasil, nós vamos ter também desigualdades por regiões, né, olha só aí o norte da Guiana e está comparando aí o norte com alguns países aí, essa comparação. Qual a região do Brasil, se a gente fosse analisar, que é mais desenvolvida? A gente vai ver que é a região sul, mas por quê? Sul e sudeste, por quê? Porque lá se concentra o parque industrial brasileiro, lá se concentra as maiores indústrias do Brasil. Então, a tendência é que, além de eles terem uma elevada população, a população lá vai ser elevada, eles também vão ter, vão para lá por quê? Atrás de ofertas de empregos, eles têm mais indústrias. Então, o PIB vai ser mais elevado. Então, quando a gente observa as regiões do Brasil, a gente vê uma grande diferença também em se tratando da questão econômica. Ok? Então, a desigualdade, ela não vem só nos bairros, só nas áreas centrais. Até a nível de regiões do Brasil, a gente também vai encontrar essas desigualdades sociais. Ok? O que seria especulação imobiliária nas cidades? Vocês já ouviram falar no termo especulação imobiliária? A especulação imobiliária, ela funciona assim, tem uma área a ser construída, e eles observam antes o que vai ter ali. Vai ter um shopping, vai ter supermercado, vai ser uma área tranquila, é afastada dos bairros violentos, da periferia. Então, a pessoa vai vender aquele terreno mais caro. Tem pessoas que compram um terreno e esperam a valorização. Já ouviram falar nisto? Essa valorização é justamente a especulação imobiliária. Você comprou um terreno, mas ali não tem asfalto, não passa, tem energia, mas a rua é escura, não tem iluminação pública, não tem nenhum estabelecimento importante perto, um shopping, um supermercado, nada ali, aí não vale nada. Mas, de repente, alguém constrói um shopping ali nas proximidades, ou um grande supermercado, ou algo que chame a atenção. Aquele terreno já vai valer outro preço, ele já vai aumentar. Então, existe a especulação imobiliária também em pessoas que trabalham nisso, que eles vão olhando as áreas que podem ser valorizadas futuramente, que eles sabem que o governo diz que vai construir alguma coisa ali, que vai ter água ali que chame a atenção. Ou mesmo eles constroem água ali diferente para chamar a atenção, para conseguir vender aqueles terrenos ali que estão sendo oferecidos. O nome disto aí é especulação imobiliária. Então, quanto vale o seu imóvel? Isso vai depender do local onde ele está. Você vai vender uma casa? A primeira coisa que a pessoa pergunta é qual bairro essa casa é. Se for um bairro violento, que o ônibus não passa próximo, não tem iluminação, dificilmente você vai conseguir vender. E se vender, vai ser por um preço bem mais baixo. Nós vamos ter também a favelização e a segregação urbana. Isso eu citei quando eu falei das favelas. A população urbana cresce em ritmo acelerado e não há como o governo, às vezes, não consegue acompanhar esse ritmo acelerado. Então, cresce aí ou os bairros periféricos, dependendo das cidades, ou as favelas. Geralmente, as favelas em morros, em áreas de morros, onde ninguém quer morar, ninguém que eu diga que tenha condições, quer construir sua casa em áreas de morro. Então, as favelas são construídas em áreas de morro. E nas cidades onde não há favelas, são os bairros periféricos. Geralmente, casas construídas em locais onde não tem ensinamento básico, próximo a esgotos, ou em locais que alagam, que não tem essa infraestrutura. Então, tem toda essa questão. Tudo bem até aqui? Vamos para as considerações finais? A residência em locais altamente segregados teria como principais consequências o isolamento em relação às redes sociais e econômicas, mais relevantes à exposição a diversas condições de risco, que geram uma série de externalidades negativas, com efeito significativo, sobre o circuito de reprodução da pobreza. Vocês sabem que tem bairros que são tão perigosos que nem as pessoas do iFood querem fazer entregas lá. As pessoas têm medo de entrar. Então, as pessoas que moram lá não têm direito de ter esse serviço? Tem. Então, faltam os investimentos das autoridades, para que elas tenham acesso a esses serviços. E a internet pegar bem, ter internet chegando lá, telefonia, tudo direitinho, a água tratada chegando. É um direito do cidadão. Ok? Podemos ir para a atividade, gente? Podemos praticar agora as nossas questões? Eu sei que esse conteúdo foi bem tranquilo. Vamos lá. A primeira questão. A respeito do fenômeno da segregação urbana, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto. Quando diz exceto, quer dizer, qual a alternativa que não tem nada a ver aí com a segregação? Ok? Letra A. A segregação socioespacial urbana ocorre em virtude de um conjunto de fatores sociais, econômicos, culturais, históricos e raciais no espaço das cidades. Letra B. A marginalização de indivíduos ou grupos sociais nas cidades caracteriza o fenômeno da segregação socioespacial ou segregação urbana. Letra C. A escolha das pessoas é fator preponderante para a periferização. Entre várias opções, a maior parte dos moradores optam por espaço como favela por ter afinidade cultural. Letra D. A formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão são exemplos comuns de materialização da segregação urbana. Letra E. A segregação socioespacial é um processo que fragmenta as classes sociais em espaços distintos da cidade. Aquela analisada rápida. Olha lá, o que não tem nada a ver aí, tá gente? Com a segregação aí. Vamos lá. Claro que você escolheu a opção C. A escolha das pessoas é fato preponderante, né? Não é a pessoa que escolhe. Lembra que eu falei? Não é a pessoa que escolhe morar na periferia. Quem é que ia querer morar num bairro periférico com as margens no esgoto? Ou morar numa favela violenta, correndo risco de perder a vida por uma bala perdida? Então, isso aí não tem nada a ver. A segregação acontece unicamente pela desigualdade social, questão financeira. Ok? Parabéns aí a você que acertou de cara essa questão. Vamos para a outra. Sobre as pessoas que ocupam as áreas de segregação urbana, assinale a alternativa incorreta. O que que não tem nada a ver aí? Vamos lá. O que que é incorreto? Letra A, são indivíduos que por uma série de fatores sociais e econômicos recebem baixos salários, o que limita as opções de moradia. B, são grupos de pessoas que não possuem outra alternativa a não ser ocupar esse espaço sem infraestruturas. Letra C, são grupos sociais com poucas condições de renda. Letra D, são indivíduos com baixa escolarização e ausência de formação profissional específica, que realizam trabalhos pouco especializados e, portanto, mal remunerados. Letra E, são pessoas que optam voluntariamente por residir nas áreas segregadas. O que que é incorreto aí, pessoal? Vamos lá para a opção. A letra E, são pessoas que optam voluntariamente por residir nas áreas segregadas, bem parecido com a anterior, né? Você sabe, como eu citei ainda agora, que a pessoa que vai morar nessas áreas de segregação, que não tem a atenção do governo como deveria, né? É um trabalhador que luta na sua vida diária. Ele não está ali porque ele quer. Se ele pudesse optar, ele ia dizer, pô, quero morar num condomínio fechado com piscina, área de lazer, área para estar com a criançada. É o sonho de todo mundo. Não é mais o que está faltando. É a questão financeira. Investimentos aí das partes das autoridades para melhorar também esses bairros periféricos. E aí, no caso, onde tem as favelas, também diminuindo principalmente a questão da violência. E chegamos ao final, gente, de mais uma aula. Se você quer continuar praticando, quer continuar estudando sobre esse conteúdo, entra na plataforma Eduque. Você vai encontrar a aula de hoje, bem como outras atividades, para você estar praticando. Obrigada a você que ficou conosco até o final. Que Deus abençoe sua vida. Quero mandar aquele abraço para os meus filhos, Elcio Jonathan, João Neto, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.